Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Olha Flávio, nós vamos soltar as ovelhas agora que você vem disputar aqui, meu rapaz aqui. Olha aqui, João do Pire, viu Flávio? Bota na sua mente, João do Pire. As vezes tão bonitas, né rapaz? Bem-se a Deus. Tão bonitas, hein? Vinha comendo ração aí, depois que choveu. Olha a parede da ração aí também. Bonita, hein? Bonita mesmo. Aí quando for fazer a disputa, fica um aqui, eu filmo ali, ele bota pra passar ali, né? É. Isso aí flávio esquerdo, isso aí flávio esquerdo. É? É. Mas já aí, de um, de outro, mas não leva a raça não. É. Só ali que isso... Ó, um burreguinho que nasceu agora. Fiz o carnê do que eu comprei. Fica. Pera aí. Tá aí com 30 dias. O carnê tá aí ou não? Tá aí ou não, olha aí. Ele é bem horrível, olha aí. Pera aí, deixa eu... Tô vendo, tô vendo. É bonito, né? É bem horrível. Esse cara vai dizer que o carnê do que não segura a cria, não... É, dá um laço aí pra... Esse aqui, né? É, esse burreguinho é bem novo, hein, esse teu. Os caras vão dizer que a UV não segura o burreguinho novo. Tem essa corda aqui, né? É. Pra laçar aí pra gente mostrar de perto. Me chamem, ó, assim. Ele já se escondeu no meio das outras, né? Vê se tu pega o burreguinho, se conseguir, né? Porque a UV quando o caba faz muita propaganda, de repente não... Né? Vá onde é? De repente o caba erra, né? É. Tá errado, né? Mas você pode dar uma de doido pra lascar a frase. Nada. Tem ninguém que o caba tá laçando de medo, nem que a menina... É, fala que tem ninguém que tá me rindo, é isso? Cheio pra cá. Aí. Aí. E tá nesse meio aí? Tá, eu vou até ali. Deixa eu botar aí, ó. Tem mais pra perto? Lá vai, lá vai. Ó, rapaz. Primeiro, um burreguinho aqui, hein? Primeiro burreguinho aqui, hein? É. Mas, ó, ó, ó a diferença. Eu gosto dessa rata dó porque é a grossura, né, rapaz? O burreguinho tá nem com trinta ali, ó. Parece com uma vaiana. Havaiana é um caba que morre no seu lado, bem troncado. Ó, a grossura. É, rapaz. Linha pro pescoço. Tá vendo que é sangue, né? Já tem o burreguinho aqui, ele é pequeno. É, mas ele vai formar muito, né? Bem novinho. Ih, vai formar muito, mas nem que ele não cresça, mas ele puxa o pai dele. Por aí, ó, eu sou fia de aleio. É, são boas mesmo, isso? Não é bonito. É. Tem quando tu pega o pai dele agora? Vamos pegar pra não ir? Bora. Ó aí, Flávio. Ele pegou o fio, agora vai pegar o pai. Não tem pra rodear assim, né? Aí tu pega a volta ali com o filho. Deixa ela pra não sair. Pode? Deixa ela vir tudo pra nada. Deixa ela vir aqui agora. Tá. Tá na ponta aí. Tá atrás. Eita, só não vai ver nem a... Ele pegou quase... Só não vai ver nem a azul. É, rapaz. Vem novinho. Já tá fazendo muda, né? Já não? Já, já está. Já tá a primeira muda. Já. Meira muda, hein? Meira muda. É, ela vai se formar muito. Tu vira de aleio. Cuidado de aleio. A uri é bem miudinha, né? É. Porque quanto uma uri é menor, melhor. Né? Ficou aqui no burreguinho, né? Pô. Você viu que é qualidade, né? De reprodutor. Aleio acaba não quer investir no reprodutor. Se botar um reprodutor ruim nessas ovelhas. Nasce tudo fraquinho, né? É. Essa marranzinha, tudo na mojada dele agora. As marranas. É. Aí quando ele, quando... Isso não pode passar... Isso pode passar... É um ano fechado. O cabelo tem que tirar. Pra ele já não pegar as filhas, né? É. Essa marranzinha aí, tudo na mojada do carro dele. Porque dobra todo mundo diz. Aí começa a pegar as filhas, vai nascer em cada rei menor. Você passa dez marranzinhas, amor. Já viu? Ei. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vai nascer essa corriguinha dele lá. Dele? Sim. Tem um casalzinho. Sim. Esse ali tem um irmão... Tem um casal, é? É. Olha ali a corriguinha. E você sabe, se fosse só um macho, se fosse só um na cria. Aí que era grande, mais forte. Mas cada um vem, sabe? Sim, tá certo. Aí sai de um burreiro que lá não. Porque quando nasce dois, nunca é grandão, né? Depois é que desastre, né? Sempre nasce um desinvalo, né? É, porque quando é uma barriga só de um burreiro que só, o burreiro nasce muito grande. Eu ia pedir pra tu pegar essa marran ali, que é muito bonito isso aqui, ó. E eu quero testar, sei lá. Essa bonitona do Brinca Azul, ó. Ela deu um voo, não foi? Ela pegou e ela deu outro pulo de novo, viu? Ela deu um voo. A corriga tá aí em cima dela, que tá a corriga. Pegou, acaba que sabe, sabe mesmo. O que você veio aqui? Era filho do Carreiro. Ó. Ah. É filho do Carreiro, que eu tirei. É uma moncha, né? E não, isso? Vai dar terceiro que é agora. André, é porque ela é assim, melhor. Você tem que mandar tu levantar ela pra ver mais ou menos conseguir. Não pode não. Eu já mandei, né? Eu já mandei por isso mesmo. Ei, é mimosa, não é, pensadinho? Tem uns trito aqui, né? Agora, vale a pena que ela vai criar troço de raça, não faz não? Eu fiz do outro carneiro que eu comprei. Vale a pena, ela tem que criar troço de pome. Ó. Aí isso aqui dá gosto. Mas a terceira cria agora. Ela, né? Aí dá aqui e desça aí agora. E o velho é bom que quando você precisa de um... De quinze reais, mil reais, a gente já tá apurando, né? Com dois, o velho é três, né? É, isso aqui mesmo, não vem pouco, né? É, mas se o cara, de repente, prestou de mil reais, é ligeiro. Leva pra feira, não dá pra quem quer. Aí vem até aqui, né? É. Tu leva pra feira ou os caras vêm aqui? Não, bota aí nos grupos aqui mesmo, né? É, é ligeiro demais. Hoje a internet facilita muita coisa, né? É. Ó, gente, a gente tá aqui na fazenda, nosso sítio... Fazenda Nova. Fazenda Nova. É, que eu já esqueci o nome do pai dele. Fazenda Nova só no nome. É, no nome o quê? Oxe. Fazenda Nova só no nome. Faz vaca boa de leite. E duzentos e três hectares, né? Que o pessoal gosta muito de saber. É. Aí, essas marranzinhas aí, tudo fio. Tão tudo morrado dele agora. Não, é primeiro... É de duas carneiras. Fazer nem dez. Aí também é. Aí. Isso aqui, tudo é marranzinha aí. Aquela lá. É, tudo marranzinha. Tudo marranzinha. É, tudo marranzinha aí. É. Aí, no caso, tu sabe quantas tem aqui, não? O pessoal tem trinta e oito. Trinta e oito. Mas tu não deixa chegar cinquenta, não? Não deixa chegar a pena. Tem que o caba já vender, não é? É. É que não diga, nós precisamos, né? É. Mas o caba já vem com pena, não é? O negócio fazendo uma criação boa. Tem que vender, não é? É, e o caba tem que vender as melhores. Se não vender as melhores, que geralmente os cabas quando chegam aqui, eles só querem as melhores. É. Você pode... Só querem as melhores. Ó, você esconda logo as boas lá nos matos. É. Mas aqui não tem... Pra dizer assim, acho que não tem nenhuma saca. Não, não tem não. Tem não. É porque sempre, geralmente, tem um pouquinho, né? Não. Tipo essa que você laçou. Olha o teu marranzinho. Essa que tá, essa que tá cagando ali mesmo, ali, ó. Boa demais. Boa demais. É, tudo boa. Boa, boa mesmo. Mas é porque, geralmente, não é 100% igual, né? Mas são tudo boas. Eu não aguento, eu quero ver se eu boto um... Um burretudo. Sabe com quem tu consegue? Que só quem tem... Não, eu não quero que não resiste, não. É, mas sem resiste. Sem resiste. É com aquele menino de zero meu. Tu procura ele pra ver? É, Luca. Eu tenho o contato dele. Oxe, ele tem... Só quem cria por aqui mesmo que eu vejo é ele. E ele tá criando o vejo no piqueto agora. Igual eu faço. É, não tem... Boto de cabocilhado. Oxe, no piqueto é bom demais. Você solta ela meia hora, sai com o buchê e só bota no outro dia. Oxe, não dá trabalho de nada. Ah, e aí? Ela sai pra aqui. Sempre que sai pra aí, né? É. Aí, agora vamos... Só trancar agora 5, 6 horas da noite. Só feio lá pra 6 horas. 5, 6 horas que a gente tá chegando, né, Roto? E aí, os cachorros não tão atacando aqui, não? Não, sim. Não ataca, não. Já tá cadendo aí pra aqueles lados, viu? Depois eu já tá dormindo um dia, mas eu botei umas coleiras diferentes no pescoço. Vocês não quiserem muito, não. Eu não trancar aquelas coleiras. Pois. Se não fosse, eu tinha perdido ali umas 5, 6 setas ali. Daqueles cachorros. Pois, chá e obrigado. Fiquem todos com Deus. Fazenda nova. Em solidariedade na Paraíba. Posso conviver. É. Se inscreva no canal de Universo. Deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Ó, gente. Aqui é o burreiro da rifa, viu? É 20 reais que eu tô no pensamento de construir uma casa aqui no sítio. Eu fiz a rifa de 20 reais o bilhete, viu? Aí quem quiser, eu vou botar o zapo de vidro e aí vocês falam com ele. Quem não sabe, comprar, né? Diretamente pelo link. Ele vai mostrando a vocês, viu? E eu, quando eu sempre puder, ele tá fazendo as listas pra mim. Aí eu faço um vídeo junto. Ó, agradeço as pessoas que comprou. Aí, de outras pessoas compram. Agradeço lá no outro vídeo. E assim vai. E é 20 reais o bilhete, viu? E se quiser comprar mais burreiro, eu tenho, viu? Sim, quem não tiver, quem mora longe e não tiver como levar o burreiro, eu pago 1.500 no burreiro, viu? Vocês podem ver, esse troço do pescoço, isso é uma dos cachorros, gente. Que vem sangrando ele ligeiro. Aí eu coloco de dia. Coloco direto. Mas quando é de dia, os cachorros no roçado vêm e pegam, sabe? Aí pega nas gargantas, aí... Mata ligeiro demais. Já perdi muito animal aqui. Aí botando assim, eles vão, mordem, não gostam e vão pra casa. Ó, ele vem direitinho aí, ó. Aí já vende um bocado de bilhete. Aí todo vídeo que eu fizer, toda semana eu mudo, viu? Porque eles aumentam muito rápido. Aí vou colocando os vídeos, viu, dele? Aí dá cor de chocolate, ó. Quase ficando assim um... Quase puxando pra preto. Dentro de leite. E se inscrever no canal de J.R. Sertão em Cultura. Aí vocês vão no canal dele. Lá tem burrê grande, maior do que esse, menor. De todo jeito, viu? Esse daqui vem de lá. No canal dele tem aqueles vídeos de Eduardo Coelho. O filho do homem que desenvolveu essa raça aqui, viu? Lá em Dormentes, Pernambuco. E se quiser mais pra comprar, eu tenho, viu? Tá ali, ó. Esse preto é 1.400, ó. Bem novinho. Esse aqui, ó. 1.300. Esse tá vendido. É da mesma idade daquele ali. Eles têm o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo peso. Tanto que é uma realia, eles não saem de perto um do outro, não. E aqui os outros pra vender também, viu? Esse primeiro aqui, que eu tô botando com o dedo. 1.300. Esse 1.200. E aquele lá, 1.300. Meu zap é 99888681. Falar com o de universo. E o código da Paraíba é 83. Tchau e obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal do universo. Deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. 1.300. 1.300.